Estamos ao vivo com Cidadania e começamos esse bloco com a Mariana Baierle que hoje vai nos falar sobre segurança no trabalho e a importância do uso dos equipamentos de proteção individual. Mariana, boa noite. Muito boa noite, Helena. Boa noite às nossas convidadas, tudo bom? E boa noite a você que nos assiste. Exatamente, a gente fala muito sobre segurança no trabalho em empresas, em indústrias, também na construção civil. Mas muitas vezes a gente esquece da importância da segurança no trabalho quando o assunto é o trabalho doméstico ou o trabalho em condomínios. Inclusive, na semana passada, uma idosa morreu aqui em Porto Alegre ao cair do décimo andar de um prédio. Ela que era empregada doméstica e acabou caindo ao tentar limpar uma janela, o marco da janela cedeu e ela caiu dessa altura de dez andares. Então, a gente lembra que é importante a utilização do uso de equipamentos de proteção individual, que são aqueles aparelhos que vão dar segurança para o trabalhador. Segurança física, integridade física, questões de saúde também, postura. Todas essas questões são asseguradas com o uso desses equipamentos. Por exemplo, o caso dos trabalhadores domésticos que trabalham com lavagem de pisos, de solo, é importante que utilizem botas de borracha para não tropeçar, para não escorregar e sofrer algum acidente. No caso de pessoas que têm contato com produtos químicos ou produtos tóxicos, tem que usar o óculos de proteção, que vai evitar aí algum acidente com os olhos, algum problema de saúde mais sério depois. No caso de trabalhadores que realizem qualquer atividade numa altura superior a dois metros, já tem que utilizar o cinto de segurança. No caso de um trabalhador próximo a uma janela, num prédio, em qualquer caso, acima de dois metros, já tem que utilizar esse cinto de segurança. E todas essas normas e orientações, no caso também quem trabalha, manuseia o lixo, precisa utilizar luvas. Então, tudo isso é regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que é o ministério que regulamenta o uso dos EPIs. Existem normas para isso, inclusive a norma número 6 é a que regulamenta o uso dos EPIs em todo o Brasil. E os condomínios precisam se responsabilizar e se preocupar com a segurança dos trabalhadores. Muitas vezes eles terceirizam os trabalhadores que fazem limpeza e faxinas nos prédios, mas ainda assim os condomínios são responsáveis pela segurança dos trabalhadores, corresponsáveis, juntamente com a empresa que contrata diretamente esses trabalhadores. Então é importante a gente ficar atento para evitar acidentes e ajudar justamente na fiscalização, para que todos os trabalhadores em qualquer ambiente, seja empresarial ou doméstico, estejam seguros utilizando esses equipamentos. Inclusive os prédios e as residências devem assegurar que o trabalhador tem um espaço para guardar os seus EPIs, os seus equipamentos, para que logo na chegada no ambiente de trabalho tenha um fácil acesso a esses aparelhos, possam utilizar já no início da jornada de trabalho, evitando aí qualquer tipo de acidente. A gente fica atento e ressalta a importância, a preocupação de todos com essa questão. É isso aí. Importante, né, Helena? Bem lembrado, muito bem lembrado. Para mulheres e homens, né, nesse caso para todo mundo. Não, para todos, para nós inclusive. Com certeza. Mudam as áreas, mudam o tipo de equipamento necessário, mas é sempre importante. Obrigada. Obrigada, Helena. E no final deste mês, em Canoas, será realizado um painel, que reunirá mulheres que trabalham na construção civil, que é o nosso assunto de hoje. Nós convidamos duas pessoas envolvidas para falar neste trabalho. Está conosco a presidente da ONG Mulher em Construção, a Bia Kern, e a pedreira e ceramista, Ana Virgínia Pereira de Oliveira. Equipamento de proteção é importante nas obras, né? Como tu, agora como feitora, como chefe. Isso. Como que tu consegue orientar teu grupo para que o equipamento de proteção individual seja utilizado, o EPI? Na chegada a gente já orienta por óculos, capacete. Capacete que está um... Capacete. Até nem trouxe meu. As botas, o auricular, né? E fundamental também a máscara, né? E as mulheres são bem cuidadosas quanto a isso? Realmente elas até nem trabalham se não tiver a máscara, não tiver a bota da chuva, as luvas de borracha. Então, tem bastante. Os EPIs estão lá à disposição de qualquer uma quando precisar, né? A gente não trabalha nem molhada, também é importante. A gente tem capa de chuva, a gente tem tudo à disposição, né? Nós somos bem e a gente se cuida, né? E tem que exigir também. Tem que exigir. Elas não precisam, elas mesmas já dizem, ó, Ana, não esquece de trazer o meu auricular, o meu EPI, né? É bem importante. Assuntos como esse serão debatidos no dia 29 ou vocês vão entrar na questão mais de relações, de preconceito, comportamento? Esse assunto dos equipamentos, da utilização correta deles é já inserido em curso. Então, a gente, no próprio curso, a gente faz as mulheres usarem e isso é um outro diferencial, né? Que como elas nunca tiveram a construção civil, então elas não têm essa ideia, elas não usam outro apetrecho. É aquele mesmo que a gente diz. Então, elas levam aquilo para a obra, aquele conhecimento. Então, ela vem crua, esta mulher. Então, é muito mais fácil ensiná-la do que se tivesse vícios, né? Como não tem, é mais fácil. Então, a gente, no dia 29, realmente a gente vai falar sobre as diferenças e as histórias no canteiro de obra. Que como é a primeira no Rio Grande do Sul, né? Ana, vai ter muita novidade. As cinco debatedoras, na realidade, são um painel com quatro, cinco, mais a Lúcia, que é a nossa publicitária, e mais a Telia Negrão, que vai primeiro, vai falar sobre as diferenças, o masculino e o feminino, que vai ser fundamental para que elas escutem também a história de alguém que entende do feminino. Passe para elas e nós, enfim, vamos conversar. A gente trabalha muito com esses conceitos, a Telia Negrão é interessante. Exato, é. Ela é uma doutora respeitada na área, né? E a gente, na realidade, está trazendo ela para compor essa nossa equipe, falar sobre isso. É um evento aberto. É um evento aberto, gratuito. Gratuito, na Câmara de Indústria e Comércio, no CICS, pertinho da Prefeitura, bem no centro, nono andar, a gente convoca todas as mulheres que trabalham na Constituição Civil, porque é um momento da gente abrir e colocar muitas coisas. Entre elas é, por que não se coloca mais banheiro na obra para mulheres? Que é o maior problema que a gente está tendo. Banheiros, falta banheiro. Festiários, banheiros e histórias, assim, para contar, assim, de desafios que tu já tivesse. O que tu pode nos contar? O desafio é tu conseguir mostrar realmente para os homens na Constituição Civil que tu é capaz de exercer aquela função tanto como eles. Eles dão a oportunidade para ti. É muito complicado. Eles, né, eles ainda têm esse... Ele tem essa resistência, é um núcleo fechado e tu conseguir... E vocês são colegas ou reúne, assim, grupos de mulheres, grupos de homens? Não, a gente... Mistura? Na hora de trabalhar, mistura? Realmente a gente tenta, né? Tenta fazer essa integração, misturar os homens com a mulher. Até fica bom, né? Porque tem coisas que tu não consegue fazer, eles te dão... Tem a força e tu tem, né, ali com ele, é uma combinação. Mas a gente tem os grupos das mulheres, os grupos de homens, mas realmente são tudo junto. E tem ainda preconceito, assim, do homem? Que eu digo não só o preconceito de que a mulher não possa fazer, mas a questão... Pô, mulheres aqui tem isso. Pois é, mulher na roupa, ai, tu é pedreira. Agora não pode falar tal coisa, tem isso. Isso, né, tem, né? Tu é mesmo? Pois é, ainda tem esse preconceito, né? E a gente tenta mostrar que isso aí já é uma coisa ultrapassada. Tem mulheres que são... Que conduzem a PTA, tem mulheres que... Conduz, conduz o... As PTAs que são aquelas máquinas de movimentação que... Né, que transportam os materiais. Tem várias, só que falta oportunidade. Tu chega lá e tu tem que enfrentar barreiras, que nem eu enfrentei barreiras. Né, eles... Mas aí é dos cargos de chefia. Aí não é do colega. Não, não é... Não, chefia até não. É o colega também, a gente, né, tem um pouco de preconceito, né, mulher lá, os homens. Mas a gente tá mostrando... Mas é que no maquinário o problema são essas funções internas. Isso. Que é, na realidade, não deixa de ser de chefia, porque galgando maiores postos. Aí, então, há uma restrição e a falta dessas mulheres também. E teus colegas, como é que te vem tu com o cargo de chefia? Teus colegas homens. E agora, eles... Não, é, eles estão aceit... Não, eles aceitaram. Porque eu já tô lá um ano e um mês, eles aceitaram, né? Porque no começo eu já... Eu estava com homens também. Aí eu fui pegando só as mulheres, deixei os homens e disse, não, vamos pegar um grupo só de mulheres. E os homens, né, foram... Tinha os rapazes que tinham auxílio e auxílio, e a gente, então, a gente agora está com as mulheres. Mas é bem legal, eu acho assim... Eu gosto, isso é importante. Eu acho que tá abrindo esse leque pras mulheres e a gente não pode perder a oportunidade, né? Tem convites pra São Paulo, tem convites, tem, né? Então, a gente tá aproveitando toda essa oportunidade, né? Sim, e é um mercado que tá em aquecimento, então, tem bastante frentes de trabalho. Tem, tem. Então, fica o convite na Câmara da Indústria e Comércio de Canoas, no dia 29, agora de março, entrada a Franca, às 9 da manhã, né? Às 9 da manhã, até meio-dia, a gente vai fazer um coffee, vai fazer um evento bem bonito, bem organizado, pra que as mulheres participem e digam, aqui a gente veio na construção civil. Só mulheres que trabalham ou mulheres que gostariam de trabalhar também? Tem, tem, também vão ter... O espaço não é tão grande, mas, enfim, são todas convidadas, engenheiras, arquitetas também vão ser convidadas pra que estejam junto conosco discutindo o canteiro de obra. E quando mulheres se reúnem é sempre uma grande troca de experiência, um grande bate-papo. Com certeza, com certeza. Como vai ser? Grande troca de experiência. Pintoras, né? Seramista, tem, como é que é? Empreiteira, tem autônoma. Aí a gente falava das mulheres empreiteiras, né? Tem, também tem. A ceramista é o mesmo azulejista, né? Mesma coisa, a mesma coisa azulejista. Que é uma questão de detalhe, de fazer, de trabalhar com o acabamento. Sim, com detalhe. Gurias, muito obrigada pela vinda de vocês. Deixo aqui pro programa acabou, que pena. Participe conosco. Vamos, vamos chamar mais ainda. Um cimento e batom, quem sabe? Quem sabe. Ah, esse projeto é bom. Cidadania fica por aqui, agradecemos a sua companhia. Amanhã tem mais, até lá. Música Música